Paulo, acordei com uma dor de dente danada hoje, maldito Bolsonaro, né? Mas vamos lá, olha só, nós não podemos analisar essa queda de investimento e aumento de desemprego olhando apenas a árvore Brasil, né? Vamos ter que olhar a floresta. Eu acho que com o tempo, e poucos estão dispostos a mergulhar nesses dados, né? Com o tempo, nós vamos ver se houve um grau de histeria e pânico exagerado, disseminado pela mídia e por gente que falava em nome da ciência, e que levou a uma paralisação sem precedentes da economia e esse tipo de números que estamos vendo aí, né? E enquanto a turma dizia, não, não, vidas, vidas, economia, a gente pensa depois, né? A gente vai ver, o Gavecol, que é uma casa séria de pesquisas, né? Do mercado financeiro, fez um cálculo com base em mortes efetivas, porque varia de país para país o critério e tem subnotificação e tudo mais. Então, fez um cálculo com mortes e a gente só vai poder ver o número fechado de 2020 com calma depois, né? E vai ser o desespero de alguns, quero crer, né? Que a internet tem memória. Nós vamos ver se não foi um inverno rigoroso, é como o Gavecol chamou. Ele mostra que não foi muito diferente de picos, como aconteceu na influenza e tudo mais. E mostra como a Suécia está se saindo melhor agora, que a Europa vive com a tal segunda onda. Com uma taxa bem menor de mortalidade, mas com muitos casos. Não é a Europa, que era o ícone da referência de ciência e como lidar com o coronavírus? Então, as pessoas esquecem tudo isso. Assim como falam da queimada na Amazônia ou no Pantanal, esquecem da Califórnia. Na Califórnia é um problema do aquecimento global e não de gestão, porque a gestão do Estado é democrata, é da esquerda. Mas no Brasil o problema é o Bolsonaro, por isso que eu brinquei com a dor de dente, né? Assim como a fuga de capitais que acontece no mundo todo e o desemprego, né? Vamos olhar para a Argentina. A Argentina é interessante, porque é nosso vizinho, Los Hermanos, né? E tem um governo que a turma, a patota, elogiava, né? Pelo menos há pouquíssimo tempo atrás. Falava que inveja de um país que tem governo. Por quê? Porque a Argentina anunciou os mais rigorosos lockdowns. Até hoje está, né? Os isolamentos muito mais radicais que os vizinhos. Tem um governo de ultra-esquerda, né? Ligado ao Foro de São Paulo. Camaradas do Lula, do PT. A Kirchner, que está de volta lá. E o que está acontecendo com a Argentina? Não só os casos de Covid e morte estão bem altos, né? Em termos relativos, como o PIB caiu quase 20% no segundo trimestre. Foi a pior queda da história e da região. 20% de queda no PIB. As reservas internacionais da Argentina tiveram uma fuga, tiveram que queimar um terço das reservas. Enquanto que o Brasil ainda está lá com um nível de 90, 90 e pouco por cento do patamar anterior. Então, a Argentina teve uma fuga enorme, teve que queimar a reserva. E a moeda, o peso argentino, está indo rumo lá ao destino do Bolívar venezuelano. Como todo o resto no país. Que é previsível porque tem um governo de extrema esquerda. Assim como era previsível na Venezuela, não precisava ser adivinho. Eu cantava a pedra de que a Venezuela ia acabar onde acabou, desde Chaves lá atrás. Não precisa ser adivinho. A moeda argentina não vale mais nada. Hoje, no destaque do La Naciona, era o valor de compra e venda no Uruguai, do peso argentino, só tinha compra a zero. Venda tinha a 50 centavos. Uma compra ninguém queria comprar. Isso é a realidade da Argentina. Aquela que despertava inveja de alguns porque tinha governo, tinha presidente. Lá, vamos lá, ciência, lockdown, consciência social. Não é um sociopata, não é um genocida, não é de direita. E está aí o resultado. Então, obviamente, a Argentina acaba o quê? Ignorada nas análises.